I'm a Predator Rapture I am killing it Boas pessoal daqui é o Gonga Como podem ver eu hoje trago-vos um vídeo diferente E esse vídeo vocês ainda não devem saber qual é Porque eu tenho aqui um convidado comigo Ora ai fala meu amigo Bem aqui é pessoal aqui é o Maham Boas Maham tudo bem contigo moço Está tudo e por ai Vais andando né Sem dizer né Então O que é que nós temos para falar hoje Primeiro sobre Minecraft Server O que é que nós melhorámos lá Melhorámos lá como assim O que é que acrescentámos o que melhorámos Fizemos Estamos a fazer um update ainda lá na Muralha Não é só a namorada Prontos e vamos começar a fazer um novo update ali no Mais um bocadinho lá para a frente Onde vai ser situado as casas dos Dos nossos convidados especiais E por acaso E por acaso O que é que nós vamos fazer sobre isso não Nós vamos fazer só o terreno né Exato as outras pessoas vão fazer o seu O seu coisa né Por acaso Exatamente Então Também eu acho que não é só isso que temos para falar né Pode dizer Que eu saiba nós ainda vamos fazer por exemplo um daqueles concursos Parecidos lá no server Ah pois é Para ganhar diamantes Etc Cursos de jogos Ainda te lembras Morram Uma vez quando nós estávamos Perdidos de casa Nós encontramos aquela mina debaixo de terra Parece uma prisão de zombis É mesmo É que era mesmo Mesmo esquisita A sério Encontramos aqueles bicharucos lá Estava lá um portal para o fim do mundo O fim do mundo não Para aqueles pretos digamos É para a África Olhe para a África Sem ofensa Sem ofensa É tudo da briga Eu não tenho nada contra os africanos Também não sou racista Por isso Igual Igual Exatamente Ah Então O que é que temos mais para contar Ai pois é Olha Tinha acabado de ver um filme Foi Foi um dos filmes Que me assustei mais O que é que é isso? O que é que é isso? Acredito Principalmente ou principalmente na parte final Ah ainda és um bebezinho por isso ainda não podes ver estes filmes Ai é não me digas Depois Depois sonhos tanto a noite não é? Estás contente por saberes isto? É isso é o mesmo Queres um biscoito? Ah não Ah está bem Eu dou-te dois E pois é pessoal Nós vamos lá ter convidados especiais como eu já disse no ultimo video Mas não podemos dizer o nome desse convidado porque é surpresa Exatamente E vários youtubers portugueses também conhecem Muitos Muitos mesmo E há muitos Muitos mesmo Por agora quem é que anda lá a trabalhar no server? Ah Eu Tu O Metalion Eu E o Kotui Eu Kotui Por enquanto Pessoal O Kotui neste momento está a fazer Um Castel gigante Onde vai ter Onde aquilo vai ser provavelmente uma vila Lá dentro Onde nós vamos Onde nós vamos fazer um sorteio E quem Calhar o nome dessa pessoa Irá fazer uma casa Entre aspas VIP Lá dentro Não é nada Então as cartas já estão feitas Hã? Então não era dentro do castelo que ia fazer também Exatamente Só que eles ainda vão fazer as casas E... Sim está certo Nós vamos fazer lá um terreno Entre aspas VIP Claro É isso que eu estou a referir Hã? É isso que eu estou a referir Pois Mas Quando as casas lá estiverem prontas Aquilo não sei quantas casas vai ter Mas vamos fazer Depende de quantas pessoas irão estar no server Isto vai ser uma prova ou um concurso Ou qualquer coisa assim Por exemplo tipo Caça o tesouro Mas vocês vão ter que encontrar Aquilo que nós encontramos Isto vai ser muito difícil Isto vai ser muito difícil Isto vai ser muito difícil Difícil E podem até ter dois Três 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 casas lá Mas normalmente quem for Os cinquenta primeiros a lá chegarem É normal que conseguem em casa Mas isto depende das casas que houver claro E também outra coisa O terreno Este tal terreno Que nós encontramos Pode estar debaixo Ou no lado Ou mesmo atrás Das casas deles Pois Por isso Mas nós ainda estamos a fazer O terreno onde nós vamos Pôr os nossos convidados especiais Especiais mesmo Está bem Já chega de especial Está bem É muito especial É muito especial É muito especial Eu acho que está tudo bem Sim Posso dizer que sim Posso dizer que sim Posso dizer que sim Comentem Ponha um gosto Também ajuda E coloquem nos favoritos E partilhem o vídeo Que isso ajuda muito Para divulgação Do nosso canal E do meu canal E vou vos deixar o link Na descrição Do Do Codetweet Para quem ainda não conhece ele Vai lá o canal E podem o conhecer melhor E vejo um novo vídeo Que ele fez E dê lá uma sugestão Ele tem agora um novo vídeo De Uncharted 3 Está muito bacano Um bocadinho só Desculpa lá Oh Cartui Sem ofensa Mas Essa qualidade de voz Está um bocadinho má E ajudei lá Ajudei lá nos vídeos dele também Ele é um rapaz Porreiro Ah Ele também provavelmente Se calhar vai ser Um admin do nosso server Provavelmente Ainda não se sabe Mas Para agora os admins Depende como for daqui prende Para agora os admins Que são lá Sou eu E o Merham Mais nada Mais nada Mais nada Mais nada Os outros sobrevivem Como nós sobrevivemos antes Jesus Nem me lembro E pois é pessoal Nós em breve Iremos fazer Tipo de uma série De sobrevivência Eu e o Merham Nós os dois só E também podemos Ter convidados especiais Dentro também Talvez Já não se sabe Onde está para a vida Nós já estamos assim mais muito É melhor não falarmos mais especiais Claro Iremos fazer um survival Olá Eu e o Merham Vamos fazer Parecido episódio E pronto pessoal Penso que isto é tudo Tens alguma coisa para dizer Merham Não não Já disse tudo Pois eu tenho Daqui ao longa Fui Né? Ah Tens tu Não é? Ah O meu é mais realista Então Chiba-te aí É mais só um fui Né? Só um fui E beijinhos para a prima E o E o passar bem para o primo Hahahaha O primo não quer Obrigado Hahahaha Gosto mais das primas Hahahaha Hahahaha Principalmente a tua Amogal Hahahaha 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 É toda boa Hahahaha Olha o que eu não lhe vou pagar Hahahaha Tá bem Hahahaha Ai, mas daqui a alguém já sabe, fui! Não é igual, daqui a alguém já sabe, fui! Não é igual, daqui a alguém já sabe, fui! Não é igual, daqui a alguém já sabe, fui! Não é igual, daqui a alguém já sabe, fui! Não é igual, daqui a alguém já sabe, fui! Não é igual, daqui a alguém já sabe, fui! I never would have crossed that line